Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Após preparar o equipamento aqui, nós vamos fazer uma filmagem aqui agora extra sensorial. Fala comigo, bem-vindo aí ao canal Frisa News, eu sou o Antônio, apresentador do canal, né? Bela porcaria. Bom, vamos lá. Quem se lembra desse poço aqui? Esse poço aqui é onde vivia a Samara, aquela menina. Vamos ver o que tem dentro do poço? Mas imagens inéditas, acompanhem. Aqui é um sítio, né? E depois da vinheta, bora lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Imagem inédita. Acho que não vai dar muito certo isso aqui não. Mas enfim, né? Nada, nada, nada se... Nada custa tentar, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se o flash tá ligado, tá ligado. Vamos lá. Bora! Bora lá. Nossa senhora, para de tremer o celularzinho. Olha só. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.